Vá cara Esse é o DJ Roca Vem de Osasco do mundo cara Hoje a trampa aqui do baile te deixa apaixonada No rimbalo do MD Nós te deixam horrorizada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do GW te deixa enguiçada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa do GW te deixa enguiçada Então passa porra, você manda pro original Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Ela me pede com carinho Com a carinha de safada Ela me pede com carinho Com a carinha de safada E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxos, tá? Esse é o DJ Roca É só botada Botada na buscetada Safada É só botada Botada na buscetada Safada Esse é o DJ Roca É o DJ Roca Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Nunca embalo do MD Norte e deixa eu porra e salta Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa o DJ Roca te deixa esquisada Tira essa roupa, essa filha da puta Coisa o DJ Roca te deixa esquisada Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada Passa por crema Versa porrada, você tá na cor que rajada Essa puta safada Passa porrada Essa porrada Você tá na cor que rajada Essa puta safada Ela... Ela me pede que o carinho Com a carinha de safada � com carinha de safada Carinha de safada É só botada Botada na buscetada Safada é só botada Tem o DJ Roca É só botada Botada na bolsita da safada E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?